Afinal, Gohan Místico venceria ou não o Kid Buu? Quem está certo, o canal Sessão 4 ou o Super Kamehameha? Bem, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, começaremos pelo argumento do Sessão 4. Resumindo, ele disse basicamente que Gohan, mesmo sendo mais forte que Kid Buu, não conseguiria ter o poder necessário para lançar um ataque que conseguisse destruir todo o corpo de Kid Buu ao nível subatômico, pois sabemos que Buu consegue se regenerar até com uma simples fumaça. Já o argumento do canal Super Kamehameha é que sim, do mesmo jeito que Gohan derrotou o céu com o Super Kamehameha o transformando em poeira cósmica, ele faria o mesmo com o Kid Buu. Bem, meu contra-argumento ao Sessão 4 e ao Super Kamehameha é que, de fato, eu também acho que por mais que Gohan seja mais forte que o Kid Buu, ele não conseguiria destruir o corpo do Kid Buu ao nível subatômico, e mesmo que ele conseguisse transformá-lo em poeira cósmica com o Super Kamehameha, isso não seria o suficiente, pois a poeira cósmica já seria mais que o suficiente para ele se regenerar. Mas por outro lado, se Gohan fizesse o ataque kamikaze do Vegeta, a explosão final, que aumenta em várias vezes o seu poder, ao ponto de você se transformar em cinzas com o seu próprio ataque, se Gohan chegasse a fazer esse ataque no estado místico que é um pouco mais forte que o Super Saiyajin 3, eu tenho certeza que com esse ataque ele conseguiria destruir o corpo do Kid Buu ao nível subatômico. Mas, sinceramente, eu não acho que Gohan teria a mesma coragem de Vegeta de fazer esse ataque suicida. Então, quem está certo? O canal Sessão 4 ou o canal Super Kamehameha? A resposta é... Ninguém. Ambas as teorias são plausíveis, eu vejo bons argumentos em ambas, assim como vejo alguns furos. O que acontece, é que deixaram essa incógnita para a gente, e ficaremos sempre fazendo teorias sobre ele. Pois o único que poderia bater o martelo e dizer se Gohan poderia vencer Kid Buu ou não, já não está mais entre nós, que é o tio Akira. Você pode ficar do lado de um ou de outro, mas não esqueça que isso são apenas teorias. Assim como grande parte dos vídeos de Dragon Ball são de teorias, especulação, conjecturas. E isso que é legal. Bem, espero que tenham curtido o vídeo. Nos vemos na próxima, fui.